Ai, gente, hoje o dia foi mara, ok? Aham. Ai, não é sensual isso? De que me vale um filtro que me dá uma boca de gostosa. Se eu não posso fazer... Então, o ensaio hoje foi maravilhoso, tá sendo muito legal. Semana que vem começa a rodar o meu próximo filme. Porra, vamos combinar que eu podia acordar assim todos os dias de mim. Olha. Eu tava no Twitter do Paulo Coelho. Ai, teve uma menina que viu a entrevista dele no Jô e falou assim. Em Cruzes, o Paulo Coelho precisa urgente de um fonoaudiólogo. Ai, isso me fez pensar. Como as pessoas são fracas de espírito. Vocês precisam urgente evoluir. Vocês já perceberam como vocês têm a necessidade de achar problema nos outros? O cara, com 60 anos, já traduziu as suas obras em mais de 65 idiomas. Os livros deles já foram editados em mais de 150 países. Ai, você vê a entrevista do cara e fala... Ai, ele precisa de um fonoaudiólogo. Primeiro, ninguém é perfeito. Talvez ele não precise só de um fonoaudiólogo. Segundo, por que você tá perdendo seu tempo achando defeito no outro? Por que você tá procurando um defeito nele? Eu vou te contar uma novidade. O Paulo Coelho, ele tem defeito, sabia? Sabe por quê? Porque ele é um ser humano. Olha só que novidade bacana. Todos nós somos, sabia? É. Mas sabe o que é mais legal disso tudo? Você pode reconhecer o que de mais legal ele já fez. E não tentar botar defeito no cara. É a partir daí que você espiritualmente evolui. Tá bom? Fica a dica. Meu Deus do céu, como vocês se incomodam com os outros. Antes de apontar pro nariz do amiguinho, aponta pro seu próprio umbigo. Pensa assim, e eu? Peraí, 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 peraí. E eu? O que eu tenho que melhorar? Não tenta diminuir os outros pra tentar suprir um fracasso seu. Gente, você não precisa disso. Não precisa. Quando eu falo suprir um fracasso seu, eu quero dizer que parece que o ser humano, principalmente brasileiro com brasileiro, tem a necessidade de tentar diminuir o outro pra se sentir melhor. Entendeu? Entendeu? E aí